salve geração geração você mesmo carnaval e a hora de comprar o seu apartamento é agora também conheça o empreendimento lançamento forte leste em itaquera são paulo capital apartamento de 50 metros dois dormitórios facilidade no pagamento e cabe no seu bolso mais informações nesse whatsapp aqui embaixo não perca tempo a hora é agora forte leste itaquera essa semana a gente foi surpreendida e com a notícia da saída de esquel como porta bandeira por isso a gente selecionou cinco momentos cinco momentos dessa grande porta bandeira que já é já é da história do carnaval passou pela grande rio pela mocidade pela mangueira cria da mangueira e que fez a gente se emocionar com o seu jeito único salves que é o top 5 hoje é seu top 5 gc e a gente começa com a grande rio 2002 com o enredo dos papagaios amarelos onde foi a estreia dela aqui como a primeira porta bandeira ela era segunda da grande rio e mesmo com a saia pequena isso que é o a brilhantou esta avenida começava aí a sua grande carreira de primeira porta bandeira de uma escola de samba e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Mangueira 2015, porque aqui ela veio nas cores verde e rosa, ela sempre queria isso, né? Cores da sua gremiação amada, e ela foi guerreira. Ela e o seu mestre Sala, nossa, muito guerreiros, porque estavam debaixo de chuva e deram um baile nesta avenida. Cores da sua gremiação amada, e ela foi guerreira. Cores da sua gremiação amada, e ela foi guerreira. Cores da sua gremiação amada, e ela foi guerreira. Cores da sua gremiação amada, e ela foi guerreira. Campeoníssima, essa roupa é demais, viu? Essa roupa pra mim é uma das melhores da história que Skell já usou, nas cores de mangueira, como dois índios. Não, gente, é lindo demais. Essa roupa tem que ser guardada e reverenciada, porque é de uma preciosidade, é de uma mangueirada, é de uma beleza, bom gosto. Assinado por Leandro Vieira Esquel é demais Assinado por Leandro Vieira Assinado por Leandro Vieira A cantora Maria Bethânia A Esquel foi a imagem do carnaval Ela apareceu aí, ó Careca, representando aí a O E foi um dos momentos mais belos Que a Sapucaí já presenciou Esse sorriso lindo Esse carisma Com certeza Eu acho que foi o melhor momento Da Esquel na Sapucaí Atenção 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. É isso galera, nós tivemos 5 momentos de Skel no nosso top 5, essa porta-bandeira que vai deixar saudade, quem sabe você volta, né Skel? Fez uma história linda onde passou, principalmente na estação primeira de Mangueira e nós temos um extra, é claro, pra encerrar. Gente, vocês que chegaram agora, se inscrevam no canal, ativem o sininho, claro, o like e fiquem até o final pra ver o momento de 2022 de Skel. Valeu! O que é isso? 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 O que é isso?